E aí, Leirinha do YouTube, aqui quem está falando é o Daquilê PC Extreme. Bom, galera, hoje eu vou trazer o meu primeiro vídeo de Flash Royale e hoje estou aqui junto com o David. Sim, garoto, tudo bem, beleza? Já está, David. Hoje estou aqui no canal do Melhor para gravar. Jogar com ele. É que eu e o David vamos jogar uma partida amistosa aqui, ô, David. Eu vou jogar dois e dois. Hã? Os dois, dois, o tipo abacate, duas pessoas, o outro outro, duas pessoas. Tá, dois e dois, vamos lá. Jogar com um amigo, não é uma partida rápida. É isso. Joga com um amigo. Tá. David. Já apareceu. Ó. Toquei. Boa. Bora lá, galera. A gente vai ganhar esse jogo. Vamos lá, hein. Ô, David, você vai ter que salvar a Pátria, que eu não estou muito forte, não. Eu estou na Arena 4. Eu estou na Arena 3. Dois. Dois. É, boa. Vamos ver, né? No Arena 8. Você está forte, você está forte. A gente vai jogar na Arena 8. Você está forte. Despeca. Despeca. Vamos ver o que eles vão sacar. Despeca. Lu. Está com uma coisa, o Adorno, o Adorno. Já, velho? Já. Caraca. Lu. Eu nem vi. Eu vou dar um chorinho para essa aí, ó, filha. Eu fui, eu não vi o pé, vim, tudo. E morreu. Que bem. Deixa eu olhar um negócio aqui no clã aqui. Tá. Tá. Eu vou ter um negócio aqui. Tá, vamos lá. E vou entrar. Jogar com o amigo David. David. Não, já te convidei, já. Ué, aí eu... Ah, tá. Eu aperto participar, tá? Peraí, eu vou soltar a minha cachorra ali. Peraí, galera. Voltamos, galera. Vamos lá. Vamo ver se essa gente tem mais vantagem, né? Não atreveu. Não atreveu. Que susto, velho. Né? Pera. O cara pegou a gente de surpresa. Arena, bárbara? Essa arena eu joguei muito. Eu já perdi muito o processo de fora. Mas, velho, eu tenho que arrar lá o lado, colocar a ordem de certo. Ah, não. Tô comendo a mão, velho. Nossa, mano. Os caras não estão... Porque eles estão atacados. Você sabe onde é aquele... Peraí, os caras não estão dando nem dor, nem piedade, não, filha. Olha lá. Ô, Bessa, eu podia ter atacado aquilo. Daqueles caras. Eu vou usar valquíria aqui no exército de esqueletos. Uso valquíria e esqueletos. Esqueletos. Vá lá no esqueleto. Porque ela mata o gerador. Coloquei já. Tá, agora eu vou colocar aqueles trações aqui. Vamos matar ele. Mata aquele bebê dragão. Abre eu, não. Tá, velho. Não tem nenhum ataque do vagão, não. Ô, David, eu não tenho o bebê dragão, tá? Eu observo. Hã? Eu só tenho a mini P.E.K.K.A. A mini P.E.K.K.A. e o príncipe, o gigante e o cavaleiro. Não, o ataque voador. Tem um ataque voador? Tá no meu reserva do P.E.K. P.E.K.A. e o internet caiu. O internet caiu. Caiu? Caiu o internet. E ferrou. E duas pessoas... E duas pessoas dando uma subidação. Caiu o internet. O que aconteceu? Eu tô tentando arrumar um jeito aqui. E perdeu já? Não. Não, eu tô segurando a barra aqui. Então, vem que eu tô atacando. Eu sei que o captaquinho corretou agora. O internet tá muito lagado. Não sei que eu tô atacando, velho. Perdemos. A internet caiu. Perdemos. Ô, velho. Nesse vídeo, a gente vai só perdendo. Ô, velho. A internet tá muito ruim. Pelo mesmo. Pode acontecer isso. Quando está o treco lá. Porque tá tudo que faz. Ô, velho. Vamos jogar um contra o outro. Vamos lá. Batalha amistosa. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vindo, tá vindo. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Tem três online. Então, não dá, não. O Gabriel tá no clã? Não. Quem tá no clã? Eu acho que é o Rafael. Tchua. Rafael. Rafael tá jogando. Vamos jogar a última, Daniela. A última. Não vai dar pra você jogar mais, não? Não. Aqui, dois vezes dois. Ah, tá. Vamos lá. É jogar com o amigo. Vamos lá. Ah, você já me convidou. Vamos participar. Aqui, esse terceiro. Não, esqueci de colocar um ataque voador. Ah, velho. Até bem que eu coloquei um monte de ataque. Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou. Você já jogou nessa arena? Tá. Essa aí, eu acho que não. Eu acho que é a arena real. Eu tô na arena pátria ainda. Ó, velho, eu tô tacando um pouco de ataque aqui. Deixa eu ver. Tem que matar que é uma valquíria. Quando eu faço que é uma valquíria, eu posso colocar... Posso colocar bárbaro. Depois eu tirei o brindão. A valquíria tá aqui. A valquíria? Aham. Eu coloquei. Olha, olha, olha aqui. Vou até tirar o meu print. Vou colocar o túmulo. A lápis. Tem até o meu print aqui, velho. Coloquei a lápis. Eu posso que eu... Colocar ele deu o gigantão. Ele deu o gigantão. Ele deu o gigantão. Então, é um pouco de batalha. Eu taquei a mini peca. Vou tacar... O bichinho, olha lá. A bofeteira? Tá. Aqui é o roxo. Tá aqui é o cavaleiro. Vou tacar bárbaro. Vou tacar com bárbaro. Acho que vai dar. Ih, não vai dar, não. Tchau, vai dar. Vai dar, não, hein? Vou colocar o gigante aqui. Ih, Daniel. Eu acho que tu aí é uma porrita aí, hein? Foi uma bubada. Nossa, um pouco novo isso aí, hein? Vou colocar o gigante. Tem bebê na mão, velho. Baby Dragon. Ah, não, Pocô. Valkyrie, eu nem vi. Ô, véi. Ô, véi. A Valkyrie é uma das mais roubadas nesse jogo. Roubada? Que isso? Não, roubada. Você entendeu errado. Ah, roubada. O véi, tá faltando um pouco. Vão, 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 vão. Ataca, aproveita, ataca, 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 ataca. Já pedi distração. Quê? Taca sem distração. Ah, não vou perder, não, Fabiola. Não, não. Se a gente perder... Não, deixei perder, véi. Eu choro agora. Chora, chora. Não, se eu tiver bola de fogo... Calma. Calma, David. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, não, véi. Vai dar, não? Tem bola de fogo? Tenho. Taca na torre do rei, pelo amor de Deus. E... Agora a gente vai jogar dois, dois assos dois de novo? Pode. Tá bom dois assos dois mesmo? Não. Eu continuo o seu vídeo. Não. Bom, galera, eu vou terminar o vídeo abrindo essas coroas, esse baú aqui. E passe lá no canal do David, galera. É... Como é que é mesmo, David? Ele se chama... David, que é um pouco, velho. Tá, vamos lá. Eu vou abrir os baús aqui, David. Qual é o baú? Tá sentindo que vai sair coisa boa hoje. Qual é o baú? Saiu nada. Eu vou olhar o baú das coroas aqui, vamos ver. Qual é o baú? Tô abrindo. Ah. Qual foi a primeira baú que você abriu? O baú coroa, o baú de prato. Eu ganhei o barril de glóbi. Até consegui o melhor primeiro que eu, mas eu já sei agora, eu contei na loja. Eu consegui o baú de glóbi. Eu ganhei três vezes, até hoje eu vou conseguir. Mas hoje eu vou abrir o cláudio. Eu vou colocar no lugar da lápide. E vou colocar meu ataque... Ataque aéreo. Quer jogar mais um pra cidade de Alvide? Não. Hã? Quer jogar mais um pra cidade de Alvide? Vão. Mais um? Peraí. Ô galera, eu vou pausar o vídeo aqui rapidão. Tchau. Tchau. Tchau.